Física total, é isso aí. Carlos, obrigado pelo convite, aquele abração pro pessoal que tá aí agora assistindo a gente no seu blog. Sucesso total, inclusive, parabéns pelo seu trabalho. Eu queria convidar você que, por exemplo, detesta física, a aprender física sem perceber. Eu tenho lá as pilas e eu provoco você a pensar sobre por que é que tem mais carne no peito do seu pé e qual a relação disso, por exemplo, com o airbag ser mais eficiente que um cinto de segurança. Por que é que a gente aprende no judô primeiro a cair e depois a derrubar? E qual é a relação disso com o teorema do impulso da força resultante? Garanta você, se a gente conversar da forma certa, até você que pensa que não sabe física, vai gostar e vai se interessar. O meu blog, o meu canal, o meu site é fácil de encontrar. Física total. Jogou física total, aparece esse gordinho feioso e sempre sorridente, dizendo pra você que a física é mais fácil do que você pensa e melhor, é muito agradável de aprender. Vem junto, vamos aprender física. Lembre que você pode!